Conectando Vou chamar você aí, meu padrinho Meu padrinho Paulinho Salve Sabe, sabe, nervosinho, meu parceiro Só de boa, né? Salve E aí, bicho grego Nossa Opa, tô na live, mano Firmeza então, pai Demorou Bora jogar? Vamos jogar uma classiquinha Primeira aí, pra dar uma Soltada na cena Na sense Nossa Salve, galerinha da live Tamo junto é nóis, hein? Então você vê demônio Salve tropas Salve tropas Calma aí, calma aí Calma aí, não pula ainda não que eu tô fazendo nada Ainda bem que eu nunca tive amigo imaginável Calma aí, não pula ainda não, que eu tô fazendo um negócio aqui, hein. Aí, agora, bora. É eu que tava cacau, ainda bem. Vou pular em 1.000. Bora pra treta. Ah, tá bom. Bora pra treta. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. salve salve rapaziada a primeira partidinha do dia em matar um pouquinho opa, desculpa, vou pegar minha casinha bom dia bom dia Não sei o que você vai ver ele jogando, se não é que você vai jogar. Ele vem aqui pro meu mágico. Tem gente? Emily, Emily, você se imagina? Não, você se imagina, é bom, certo? Aí, Emily, você se imagina. O que você vai fazer? Mentira. Mentira ou perde? Deixa eu aí, meu parceiro. Mentira. Você tomou tiro da onde? Não sei, parceiro. Eu só sei que foi para 20 de vida, tio. Não lembro que eu venho do fundo, parceiro. Não morro, sei lá. Não é o cara aí, não, filho. Não, mãe. Eu tomei um tiro, cara. Se ele for de AW, não sei o que que foi, não, não. Eu vou botar o cara aqui. Eu vou botar o cara aqui. Eu vou botar o cara aqui. Abaixa o cara, não sabe o que fazer. Ô, louco, dono. E aí, mano? Não conseguiu aceitar o computador? É, eu tô jogando no Emula. Ah, Emula. Perdi. Nossa, sou meio bom. Sou meio ruim, aliás. Tomara que não tenha ninguém no pé da tirolesa ali, senão vai ser a boa deles, hein? E aí, Tropinha. Agora eu não vou conseguir ver os comentários de vocês, hein, Tropa. Porque tem um parceirinho aqui que tá jogando com meu celular aqui. Então... Eu jogava sempre junto, mas ele tá sem celular, então eu falei, não, vamos jogar junto lá. Faz tempo que a gente não joga. Quero matar, rapaziada. Ô, louco. Os caras parece que tá correndo de mim, mano. Ninguém aparece, ninguém... Pula, que vai não ter ninguém. Opa! Ufa! Ó... Nosso aqui, ó. Mó, velho tá divido, cara Seu cara.. Ai, carai. Comigo aí, parceiro. Vai ficar moscando, Paulinho? Caralho. Matou? Mano, tá bugando aqui, velho. Já pra enroscar o bigode, meu irmão. Vai se lascar, otário. Nossa, mais um. Tomou o famoso. Tamo junto. É nóis, meu parceiro. Valeu, mano. É nóis. Foi um prazer, foi um prazer pra mim matar esse cara aí. Foi uma delícia. Mano, eu tomei um bugadão aqui na Sense. Ainda bem que eu não errei o tiro, hein? Senão eu ia sentar na cabeça. Senão eu ia sentar na cabeça. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Eita! Não quero a W não, quero essa auge aqui, ó. Mano, essa auge aqui, mano. Quero silenciador, se tiver. Se tiver, eu quero, hein. Tá aqui? Aí, ó. Tem dois silenciadores aí. Bora, meu filho. Tô clicando pra pegar o negócio que não vai. Esse filho de uma mãe. Uma boa. Aí, bora. Agora, bora, 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 bora. Quero matar, quero matar. Só matei uma, mano, mas foi um capa delicioso. Mas que capão. Segura a cabeça, moço. Focadão tentando ver aonde os trouxinha tá pra me matar, tá, tá. Se houver um vacilão na minha frente, eu não perdoo. Quando ele olhar pro lado, já caiu, é só pipoco. Deixa eu pegar esse dropzinho. Esse dropzinho. Pegar um dropzinho. Opa, tem gente ali. Tem gente ali. NW300 e... Não, NW345, meu padrinho. Tem gente ali, hein. Já esteja ciente que vai descer o cacete. Ixi, já pegaram o negócio, já, Dori. Cadê? Vem falar comigo, meu parceiro. Vem bater um papo comigo aqui. Tinha um cara aqui, mano. Não sei se o parceiro que tá telando aqui, viu. Mas eu vi um cara aqui. Pode ser que ele esteja ali, mas pode ser que ele também esteja ali. Ali, 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 ó. Ali, ó. Ali, ó. Aqui, atrás do dinheiro dele aqui, ó. Desceu, desceu, desceu. Desceu. Tomou famoso Tamo juntinho Obrigado meu padrinho Olha o outro aqui Tomou famoso também Tamo juntão Muito obrigado meu padrinho Deixa o like Deixa o like Não se ofenda com a morte Deixa o like Deixa o like Deixa o like Tem mais alguém com nós aqui Ai 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 Opa gelinho Ai ta bugado A minha cesta bugada Ae moleque boa Ae pai Eita Ai sim mano Sai fora dai Filho de uma égua Sai Sai filho de uma égua Eita Quase que eu tomei na Tarraceta Nossa o cara sumiu Com meu colete Doido Nossa Fiquei até com medo De morrer Falei agora Eu vou morrer Meu colete O meu já não tenho mais O meu já era Deixa eu ver se eu consigo Rendenizar aquele frangote Que tava ali do outro lado Que tava tirando em mim Nossa essa mirinha De térmica aqui Deus me livre Que mira ruim Prefiro usar padrão Sai daqui Desbugando aqui A sense Eu falo pra eles Abaixar Acho que ele tá Na torre ali Tomou o famoso Tamo junto É nóis Meu parceiro Deixa o like Deixa o like Tem mais alguém Tem um da asa do anjo Caído aí Bora Tá ligado Que comigo Não tem tempo ruim não Vai pra cima mesmo Ai Que viado Do caralho Ai Brota aí Arrombado Ai que Cusão Quase que eu sentei Na cabeça Ai sentei 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 Fila da mãe Tava amassando Mano Esse Zé Costinha Miserável Chegou aí No meio da treta De intrometido Bunda mole Olha aí Zé Costinha Sem vergonha Mó raiva Troca Infeliz Doido Tava no mó gostoso Ele mó tretinha gostosa Ruchadão Leãozão Pelo amor de Deus Meu parceiro Não dá Salve Paulo Henrique Salve Leandro Gomes Tamo junto É nóis Meu padrinho Tá ligado Compartilha a live Ajuda a nóis Aí meu parceiro Nossa O negócio Tava insano Ali Chegou Zé Costinha Atrapalhou tudo A brincadeira Meu parceiro Brincadeira Chefe Então Não Mas Foi tranquilo Foi tranquilo O problema ali Foi que Veio o Zé Costinha Tá ligado Então Não deu nem como E eu também Puxei um capa nele Acertei 30 Eu devia ter tirado De alguém Vacilei Doido Mas foi Foi boa Foi topzera Altos capa Vamos pra próxima Partiu próxima Beleza Nossa Esqueci do ar Aqui O moleque Tava esperando Também Bora lá Tropinha Rumo a 30 Pessoas Da minha live Bora lá Tropa Netinha De 30 Pessoinhas Junto Com nós Tamo junto Compartilha Live Nós estamos Na humildade Tamo começando Bora que bora Sempre humildade Sempre Famosão Famosão E tome Tome Hoje eu tô com a sense Hein tropa Compartilha a live Aí tropinha Bora pra clockzeira Lá é treta insana Já fica meio ligeira Aí meu parceiro Não mostra não Nosso parceirinho Daniel tá aqui Comigo Aqui tropinha Galaceca de tudo Hein tropa Ele tá na conta Do Pedrinho É nóis Bora amassar Esses caras Aí tropinha Aí ó Dois frangos Pra ir pra granja Mano Eu vou puxar Pra baixo Aqui que eu já vi Que o negócio Tá muito afobado Aí em cima E o afobadão Dá ruim Olha lá Eu bugadão Pra ajudar Aí tropa Aí os caras Vêm comigo Não tem nada Pra ninguém Aqui É hack Hakudão Vai tomar Uma denúncia Braba Vai tomar Uma denúncia Braba A Garena Tá fechadona Comigo Nessa questão De hack Mano Já foi Três De ontem Pra hoje Esse aí Vai tomar Esse aí Vai tomar Tropa Cê é louco O cara flutua Corre mó rápido Que loucura O cara já mata Tudo Nossa Que loucura Meu padrinho Tô chamando Aqui o tritão Pra ver se ele aceita Tirar uma com nós Aqui Vamos ver Esse palho Tá trampando Né tropinha Vamos ver Esse moleque Até trabalhando Ele fica com a conta dele Logada Ai meu Deus do céu Tropa Então vamos pra próxima partidinha Salve tropinha Compartilha a livezinha Ajuda nós A branquinha Vamos chamar branquinha Pra jogar com nós Ó Não dá Vamos nós mesmo Bora Ah vamos Vamos ranqueada Né mano Ranqueadinha É Bota 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 Não Bastante Ranqueadinha Já Daquele jeitão Ó Você viu o hack Parsa Eu peguei uma arma Correta Eu já morri Eita Os caras não tem um argumento Um argumento plausível Por questão desses hacks Os caras chegam na hora Lá quando os streamers Mais famosos Chamam os caras Pra trocar uma ideia Perguntar porque Os caras usam hacks Os caras falam nada Com nada Eu vi um vídeo Do Cerozeiro Esses dias Falando sobre isso Né Ele chamou Ele ganhou do hack No X1 Ainda parça Do hack Do X1 Ganhou desse hack No X1 Ele falou Não Ativa só o HS Que mesmo você Com o hack De capa Eu vou matar o C Ele foi de lança Mano Matou o cara Ganhando o cara De lança Mano O maluco É muito inteligente Cerozeiro é zica Se algum dia Ele vê Um só visão Vamos jantar Mano O cara é zica Já vi o cara Fazer cada uma Já que isso é maluco Treinar um aninho De emulador Eu já Vou ficar meio bom Já Pega água Na porta Do freezer Por favor Água Eu vou esperar O seu pra cair Mano Eu vou cair Lá na ilhazinha Lá da mansão Zona Tá ligado Vou cair na tretona Lá vai cair gente Lá certeza Porque lá é bom de lute Mano Eu não quero nem saber Eu vou cair lá Firmeza Segura o refrão Aí rapaziada Obrigado Segura o refrão Aí rapaziada O bagulho vai ser louco Esse mato é novo É purgatório Esse mapa aí já é mais velho que eu Aí bora pra treta Nem sei se não vai chegar Mas bora lá Tá com o som ligado Ah não né Ah então silencia O que Ah não Mas aí você não vai escutar O cara Deixa que Não silencia só eu Não silencia só eu Aqui ó Silencia eu Silencia eu aí Silencia qualquer Tem gente aqui Eu tô ajudando o moleque Aqui na responsa Nossa caiu gente aí embaixo Mano Tem gente aqui embaixo Olha aqui mano Tudo bugado Minha sense Que raiva Mano O cara já tá aqui comigo Aqui mano O cara vai rushar Eu tô de De aca Tomou o famoso Tem dois embaixo Tem dois aqui Ah é Vou sentar Vou sentar Só tá aí ô louco Ah não Só tem um cara Você Ah não dá mano Não dá Sem gelo Sem nada Sem gelo Caraca velho Tinha um gelo Ah mano Puta que viajada Que eu dei agora Nossa Se tivesse sacado gelinho Ele tinha ido os dois mano Que vacilo Eita meu Deus do céu Que vacilada Apesar que já tinha Todo mundo morrido também mano Já tava ferrado ali Já sozinho Bagulho de squad Solo versus squad Assim é triste demais Tem que ser o motoqueiro fantasma No bagulho ali Sai matando os outros escondidos Porque se alguém me ver Já era Os cara rusha os quatro Já era Uma vez eu me dei bem Lá em clock Lá em parça Veio os quatro Pra cima de mim Levou os quatro Toma Mas também os cara Não era muito bom não Era meio Meia boca eu acho Porque se fossem Uns cara Bão mesmo Os próprios Serzão mesmo Eu tava enroscado ali Eu tava de AK Não tinha nem arma de rush Nem arma de rush Minha sorte foi que eu acertei uns K Pra me cagado lá E matei Nossa hoje um dia tá lindo hein rapaziada Manda aí pô Manda um ID aí Que eu já te adiciono agora Aqui meu parceiro Bora Manda aí Que na próxima Você tá Mano eu vou cair Clockzera de novo Parceiro Tá ligado Eu não gosto de jogar Ranqueada Por isso que eu não fico Muito tempo lá em cima Mano Porque eu sou O chadão Eu prefiro matar Os cara Do que ficar Ai eu vou perder ponto Mano Mas não sei o que Que eu vou Não tô nem aí pra ponto Meu parceiro Eu quero mesmo é matar Fazer kill Os cara já tá no chão Os cara já tá no chão Vai separando aí Separa aí mano Vai vir todo mundo Pro mesmo lado Nossa cara Tu tem fama só aqui Viado Ó que lixo Vem aqui embaixo Parque Depois você não vai ajudar Aí mano Vai mano Vai 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 Volta mano Ai eu tomei o famoso Sozinha Fui pra ajudar E sentei na cabeça Ah mano Deu mole Deu mole Tem que tá junto Pô Quando for cair Você para Pra cada um pegar Sua arma E ó Não foge da bala Eu dei um capa No cara ali De 125 Mano Se tivesse ficado Paulinho Você não tinha morrido não Parça Eu acertei 125 No cara Fora os danos Peitão Se você virasse Desse um tiro Um soco nele Você matava ele Foi o cara que matei Que eu derrubei Foi? Cabeça amarela É eu acho que foi ele mesmo Que tava atrás dele Essa foi mole demais Deu o demon mole de novo Ah deixa eu ver se o moleque Mandou o id dele aqui Bora cair no lugar No lugarzinho aí Que dá pra lutear de novo Ah mas ali 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 mano Não tem nada a ver Esse bagulho pai Porque tipo assim Meu parceiro Qual que é a fita É Esse negócio aí Não tem nada a ver Mano Você tem que jogar certo Pelo amor de Deus Pega a arma Não corre Não corre Bota a cara Eu vi que o cara Tava atirando em você Mano Eu já fui pra cima Já pra Mano Dei mó capão O cara tava morto Era só virar E dar um tiro De M500 No peito Que você matava Qualquer Qualquer coisa Que você desse nele Você matava O pessoal que tá assistindo Viu pô Foi um capinha de 125 Eu dei nele Fora o outro peitão Que eu dei também O que é que tava ensinando Aqui não mostra Salve galerinha do tropa Do Da livezinha Bora que bora Hein tropa Vou cair lá em clock De novo De novo Tá ligado Mano Se separa antes do chão Já vê o que você vai pegar Tá ligado Já era mano E fica na bala com nós Não se separa Tio Senão vai ser Sentar na cabeça de novo Tá ligado Escuta a cal Que vai dar certo Vai por mim Vai pela cal Se todo mundo fizer O que tá falando Vai dar boa Agora se ficar aleatório E perdidão Não vai dar em nada Vou cair do lado de fora Mas só que já vou cair com arma Os caras estão lá embaixo Você vai cair em cima da casa Pra que Tem arma Um já foi Tem um outro em cima da casa Ali ó Vou estourar o barril Um já foi Tem um cara que perde nós Aqui ó Que tá dando a volta Aqui por trás Aí ó Mano Minha sense bugadona Doido Ó Que bosta Tem gente vindo Tem gente vindo Tem gente vindo Ah mano Aí Vai mano Pelo amor de Deus Não acredito nisso Ô Paulinho Mete bala Viado Ó nas suas costas Aí Paulinho Ah mano Pelo amor de Deus Desse jeito Fica difícil Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Assim fica difícil Minha troca Eu não devia ter salvado Você Paulinho Devia ter metido Bala nos caras Viado Eu não vou mais parar Pra salvar no meio Da treta não Loucura demais Loucura demais Você é louco Ainda salvei E você ficou cover Em vez de descer o pau Você Mano Tinha que ser esperto Ali Paulinho No canto da parede Ali você tem visão Da escada Meu parceiro Entendeu Pensa um pouco Viado Se você tivesse subido Em cima do lado do muro Ali você tinha matado O cara que tava na escada Ali você tava na vantagem Ainda da altura Ali você deu mole demais Viado Entendi Nossa mano Você é doido Essa foi chateante É rapazinha da live Estou procurando Uma linezinha Quem quiser montar Uma line Quem quiser Quem quiser Ser uma line fixa Nossa Dá um salve No privado Que a gente vai Analisar as pessoas Vamos montar Uma line braba Pra brincar Na ranqueada Tá ligado Na troca Dá aquele salvezão Aí ó Que é nóis Tem que ter uma line fixa O mineiro É Mas tem que ter Não Tem que ter uma linezinha fixa Tá ligado O cara joga todo dia Pai Dá uma Tipo assim Mas não você Você joga de vez em nunca Você tá se divertindo Mas Vem aqui Uma vez da última Casa Deixa eu jogar Um dos botinhos O cara joga todo dia Eu vou virar o Jack Chan Aqui mano Vou virar o Jack Chan Agora aqui Vou ativar o hack Aqui no bagulho Vou cair aqui na casa Nessa casa aqui Já vai cair gente comigo Puta Se eu correr naquela arma Não vai dar tempo Se eu correr Que não vai dar tempo Tomara que dê tempo Tomara que dê tempo Ai Aqui Olha o carinho Aqui embaixo Aqui Finaliza esse cara aí Mano Tá bugada Minha sense Olha que lixo Ó Bugou de novo Ave Maria Aí Quebra minhas pernas Quem que tá comigo Aqui ó Fica esperto Aí dos lados Olha do lado direito Ô Paulinho Puxa aqui do lado esquerdo Aí ô Ô BH Aonde? Com você aí? Não Subi no morro lá Pai Na casa aérea Lá em cima Tá ligado? Eu vi em termo Eu vi aqui Eu falo Aonde? Cadê o cara do morro Que você falou? Ele correu Pai Você tava sem arma Eu subiu correndo Tem gente lá na guarita Lá eu acho Não Na árvore Na árvore Na árvore Aqui ó Ó Não atira assim não Mano Senão você cagueta Nós aqui Tio Olha lá Motor 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 Não Não mano O cara tá ali ainda Moscando ali Tem cara em cima aí também Ó Tem que ficar ligadão aqui Fih Olha lá Tem cara ali ó Tem cara ali ó Subiu em cima da casa do Harry Potter ali ó Tem um outro cara na sua direita aí ó Na escada da escadinha do lado direito Olha lá ele lá ó Dentro da casa lá ó Eu vou aproveitar esse cover aqui ó Vou puxar ali do lado Sem ninguém ver ó Aqui ó O maluco tá aqui ó Tem um maluco aqui ó Tem um cara aqui ó Puta o maluco tá em cima aqui mano Eu vou acabar tomando Pega Olha ele pulou 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 Tá aqui ó Pegou ele? Não mano Caraca eu tô parecendo cego mano Tô parecendo cego Eu falei pô Falei que tinha cara aí Não falei? Não falei que tinha cara aí? Não deu nem tempo no costinho Eu vou ver costinho Você é costinho Caralho Continha no cara da casa Você é costinho É que tem uma cara aqui Que parece a casa do rei Então mano Como que eu vou ruxar nele? Não dá Eu vou ter que ficar por fora aqui mesmo Matar o que der aqui Tem alguém vindo aqui ó Boa Opa Ave Maria louco Que raiva mano Ave mano Porra velho Dei mole no primeiro Você quer puxar três capas Subiu só um mano Me ferrei ali louco Que raiva Sem gelo Dessa vez eu não tinha gelo Vai Porra mano Eu vou colocar o dom pisante Alguém tem águia aí mano? Eu vou usar o dom pisante Não vou ficar mais sem gelo não Pai Você é louco Uma neurose tio Não vou usar o Vou usar esse dogzinho aqui mano Porque ele é muito louco Colocar a habilidade do dom pisante mano Cadê? Só que eu nem upei o dom pisante ainda mano Esse novo pet aqui é da hora hein mano? Da hora né? Oxe nem usei O novo pet Tô viajando mano Equipar Aí ele não é isso mesmo Bora Vou chamar Pelo amor de Deus hein tropa Vou chamar a gada aqui Pra ver se ela quer jogar E aí gada? E aí gada? Salve gada Ó o Paulinho Nossa velho Essa daí foi boa hein tropinha Fala a verdade Cê é doido Se embora mano Se embora Agora nós ganhamos Esse negócio aqui Equipar diamante Pra platina Que é dream Agora Eu tô nem ligando Pra platina Eu quero jogabilidade Meu parceiro Eu quero amassar A outra falou que não pode falar não Um pão aí sim mesmo E a gente vai fazer Entendeu? Tô nem aí pra patente não Meu parceiro Quero matar mano Bora amassar hein tropinha Tô em live hein Live on hein Até agora eu matava Matei um Morri pro outro Não aberto Sem nada Eu já tô indo muito afobadão Apesar que mano Não dá velho Quando é lugar assim Que tem muita treta Eu adoro Eu já ruxar quando não tem Ninguém tem nada Aí é gostoso Pega uma arminha De De Uma arminha De 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 cura Uma pistolinha de cura E sai a milhão Arruchando nos carros Aí é da hora Agora fica Ali foi louco Fio Movimentação braba O cara fugiu Depois tomou O bagulho foi brabo Ah então Dei um capa Acertei setenta e nove No cara Mó raiva Não Dei um em um E outro no outro Não Dei Eu dei uns peitos no outro Aí o último hit meu Foi um capa Aí ele caiu Aí o amigo dele Deu uma volta na casa Quando eu me movimentei E pulei Eu puxei um capa De setenta e nove Só que eu devia ter Dado uma agachadinha Aí dava boa Eu acho Não vai cair em cima Não vai cair lá É eu vou cair naquela casa lá Mano Vou pegar na tirolesa Aqui ó Lá no canto Lá você fala É aquela casa lá Na frente lá Na ilha lá Vou pegar a tirolesa Aqui e sapecar pra lá Fih Lá é gostoso Tem muito loot lá pai Ali né É depois né Vem de lá pra cá Passa ali em Fields Ali Pá Pá Pra Brasília Tá ligado Já era meu parceiro Só progresso Calzinho É um monstro Vai descer não Felipe Hã? Vai descer pra cá não Tô descer E a menina Foi lá pro outro lado Oxe Que cagada foi fazer ali Oxe Sozinho Mano Cê é louco Acho que ela tá meio nervosa Hoje não quer Ficar perto de nós não Uma 2xzinha Só a gente sabe como que é o sofrimento Pra ficar Filhando a coisa Só famas Plasma Quero não Quero não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Vou não Posso não Achei ela aqui A Algeira Nossa Essa arma aqui Tô Só capa Doido Só capa Capa é pouco Capa é pouco Só capa É só capa Pô Tava vendo minhas taxas lá Pô 50% Tá bacana Pra quem tá 4 dias no emulador Tô lindão Tô lindão O gado tomou no tiro Tira o cara ali Tá tomando tiro E aí Quem é a gada É uma mina mano Não é homem não É mulher Não ofenda a minha parceira Pelo amor de Deus Tá tomando dano ali Na verdade Lógico mano Você tem dúvida disso Já vai puxando o bonde lá Então que eu só vou ver O negócio aqui rapidão Os caras já limpou tudo Bora 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 Mete o pé Mete o pé Pedrinho Olha lá A tirolesa lá meu chefe Aqui embaixo E aí Bora lá Vai puxando o bonde aí Tô chegando atrás aí Fica por cima do morro Pra ter vantagem Já vou ver se não tem ninguém aqui Ah mano eu já tô com um colete Tô com dois gelinhos Já tô meio que Dá pra trocar Trocar alguma coisinha já Vou ficar me escondendo Vou avançar aqui Vou ver se eu ativo meu token Aqui Tá indo pra onde? Passaram aqui já Eu acho Passaram aqui já Mete o pé Descer pra Fields aí Se bem que sempre tem umas tretinhas aqui pra baixo Nesses trailer aqui Eu esqueci o nome desse pedaço Olha lá Era azul lá Vamos dar uma luteada lá Vê se não é Mata um squadzinho ali Bora tropa Não vai muito de boca No meio da rua não Beleza Olha lá Já tem treta ali embaixo Já vamos pegar Vamos pegar ali Desprevenida ali Vamos amassar Vou pegar desprevenida aqui Já vou chegar amassando Tá ali na S210 Calma aí 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 Ai, ai, ai Ah, mano Não acredito nisso, velho Mano, toda vez que eu vou salvar Você dá merda, velho Puta que pariu, louco Parei, parei de salvar Não salva mais, mano Segura vivo, meu, você não tem gelo, não tem nada Não, parça Não tinha gelo não, meu Ô, louco, mano Caraca, louco Não dá, eu não vou mais voltar Pra trás, não, mano Senão desestrutura tudo, tava segurando a minha posição, mano Cê é louco, louco Você viu que eu corri por baixo ali, Felipe? Entrei meio da árvore ali, os dois bem ruxando, colocando gelo Não tinha gelo, parça Então, mano, mas mesmo assim, se eu tivesse segurado a posição Eles não tinham avançado em você Tava nós dois vivos, demole, mano, de novo Segura o rojão aí, pelo amor de Deus, velho Ô, louco, os caras caem toda hora Primeiro, louco O bagulho me dá mó neurose, mano O bagulho atrapalha a gameplay É, salve, salve, topinha Dá um salve aí, mano Aí, ó, câmera aqui, ó Presta atenção, mano Presta atenção Eu falei, joga Não se emociona, não Você estava muito lá na frente, louco Você foi lá perto dos caras, já, mano Não existe Se não tem gelo Pra que você tá fora do cover? Fica num morrinho ali, ó Agachado Segura a posição Não se emociona, não, mano Se não, você compromete a equipe inteira Eu tinha dois gelos Gastei os dois gelos pra salvar o cara E ainda morri Nossa, o bagulho me dá muita raiva Acertei vários capas Vários tiros Toda vez dá nisso, velho Pelo amor Presta atenção no jogo, mano Ouve a cal Ouve a cal, tá ligado? Fica de longe Fica de longe Não precisa chegar perto dos caras Pra matar os caras Fica tranquilo Se não tem recurso, mano Segura, velho Não tem gelo Não tem nada Segura Não ruxa Só ruxa se for todo mundo de uma vez, mano Aí vai É, aí vai todo mundo, mano Não se entrega pros caras de graça, não Porque senão é foda, mano Mas também é sério Não, de boa Não tô comendo seu toco Só tô pedindo pra você prestar atenção Porque daí nós não conseguimos jogar melhor, mano Nossa, já caiu no HD, já Segura aqui por aqui, tropinha Segura por aqui mesmo Lutinha por aqui, ó Divide o loot aí, ó Todo mundo aí, ó Já era, mano Ó, tem gente lá na janela da casa de cima Lá da casa do meio Já fica ligeiro com a casa do meio E aí, gadinha Beleza? Caraca Olha lá na janela Na casa do filão Que janela? É em cima Lá na 210 Então vou ficar ligeiro desse lado aqui, ó Parceiro Porque é o seguinte, ó Se os caras vêm daqui Aí, né, senta na cabeça Tá ligado? Porque nós não tá E cadê você, Felipe? Eu tô aqui, filho Na minha posição Tô segurando a minha posição Tá ligado? Eu não posso deixar os caras virem por esse lado Vocês, cada um tem que tá posicionado num lado, mano Tem que tá Fica esperando que os caras vai dar mole Eles vão querer vir lutear Vai achar que ele não tá aqui Tá ligado? Não precisa ficar escondido Mas se movimenta Se olha pros lados Fica esperto Se ficar do lado, morre É, mas se ficar moscando, morre Aí eu vou aí Dar uma assistência pra vocês aí, ó Aí, ó Não vai de boca assim, não Ó, Edu Tá em cima Tá em cima também, mano Olha lá Outro maluco matou ele ali, ó Já vou ficar de ligeiro com esse cara aí Que a hora que ele moscou Já me põe nele também Mano, eu tô sem Olha lá Tem um inox aí, ó Tem um inox aí, ó Nossa Tinha dois, mano Nossa, louco Tô enrolado Sozinho Sem nada Tô ferrado, louco Gada, segura comigo aí, gada Cadê você? Tá aí atrás de você aí Mano, eu vou atrás de você aí, tio Vou aí com você aí Vamos ficar vivos juntos Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, filho de uma égua, velho Porra, gada Ele tá miadão, velho Tá miadão com você aí Dei um capa neles, caramba Tá aí nesses muros aí Marrom aí, ó Deve tá rialando, mano Olha lá, ó Mano, dei um capão de 98 Antes de morrer ainda Cuidado, tem dois Sai fora daí, melhor Eles são meio capudão, velho Oh, meu pai amado Me ajuda 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 Ah, demorou, então, mano Demorou? Falou, velho, é nóis Vamos com um cigarro Me vai tocar Vou pegar Pega, cê, vou Puta, mano Foda sair do bagulho, hein, mano Mas ele tá no controle Não Não abre Daqui de cima Não abre Daqui de cima Então vai pegar um cigarro, hein Pega lá Pega lá E aí, José Carlos Santos E aí, Rian Beleza, mano? Então, mano Entra aí, pô Logra aí É nóis Tá ligado? Tá ouvindo, meuzinho Tô ouvindo, mano Pode falar Eu tava assistindo essa live agora Aí cê resolveu dar uma força pra mim aqui? Oi? Oi, cara Você abre aí, então, né, cachorro? Deve Já abre aí, foi, toma? Abre Espera aí Tá Pode ir pra Só um minuto aí Só um minuto aí que eu já volto aí, mano Só vou aqui e abrir o portão aqui, rapidão Ór Tchau Obrigado. O carinha aqui? Ei, o Junior tá te chamando. O Junior tá te chamando, o Junior. Porra. Tem papo com o jurado. Tem papo com o jurado. Onde é, velho? Dormiram. Ainda tão bebendo aí. Aquele que apareceu na talaiva. Aí, ó. Calma aí, mano. Tô aqui, Chu. Olha o shampoo ali. A garra é demais. Bora, Caló. Bora. Vai ter mais alguém aí pra jogar aí, mano? Eu sei que ele vai jogar no meu lugar e meu primo aqui. Entendeu. Bora, vai. Nossa, mas seu primo não sabe jogar, viado? Ai, pelo amor de Deus, mano. Mano, não faz isso não. Então, põe um assolo pra ele jogar aí. Ele só tem um ano. Vai, começa que eu vou jogar. É. 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 Ele só tem um ano. É. 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 A Jordana é maravilhosa Foi mal, mano Que o PC começa muito rápido Tá ligado, na partida Aí às vezes eu vou dar um delay De vocês aí E eu acho que você já começou comigo Eu esqueço, tá ligado, foi mal Ó, já tenho dois squad Eu vou cair aqui em cima dessa arma Nossa Já vou chegando aqui já Aqui arma no meio aí, ó Só pegar, mano Pera aí, acho que vou pegar Ó, tem um maluco lá na porta Nossa, o cara parece que tá ligado Ou é Raxa desgrama aí, velho O cara tá andando e pulando ali, ó Mais estranho Um caiu Cadê, cadê, cadê Um caiu lá em cima, lá Caiu lá em cima Olha lá, ó Três capas deitem um aqui, ó Vem me ajudar Ai, ai, tô tomando, tô tomando, tô tomando Ai, calma O cara tá lá embaixo no caminhão, lá, ó Lá embaixo no caminhão Marcado, marcado, marcado Calma aí que eu vou dar uma rilada aqui Que tá aí, que tá o osso Vai botar a cara nunca Eu vou, Frank Eu vou uchar nele lá embaixo Ah, tropa Pelo amor de Deus, mano Cês morreram já? Ah, o cara tava me esperando Eu tinha deitado dois lá em cima Mano, eu tô sem nada, louco De coisa Eu detei dois lá em cima Olha lá, tá de SVD lá o lixo Tá de SVD, ó O outro vai vir O outro vai vir aí O outro vai ruxar em nós aqui, gado, ó Certeza, mano Se alguém tiver Tô bom Tô com medo Puxou um Ah, caralho Tira lá Que raiva, mano Ah, pelo amor de Deus, parceiro Nossa, ia ser histórico, velho Se eu conseguisse matar todo mundo Eu não vou finalizar Sabe por que eu não vou finalizar, mano? Porque se eu finalizar Aí o outro me mata Aí, tropa Um showzinho ao vivo Eu deixo vocês aí na live, hein? Ah, meu jogo Aí, ó Vou chamar o Guilherme Pra ajudar nós aqui também Mas aí eu joguei mal Eu ruxei sem vocês Me ama, friend Eu tô falando faz meia hora Pros outros aí Falando pros caras Não ruxa de bocão Não ruxa de bocão Não ruxa de bocão Não ruxa de bocão É porque eu deitei dois lá Por isso Nervoso? Tá ouvindo aí? Tô ouvindo, mano Você acha que só porque você deitou dois Os caras revive, mano Não dá nem tempo de você chegar lá, tio Mas não tava, não Já era outro squad me atirando É, né? Eu tô aqui rapidão Demorou? Uhum Bora Bora, bora Não, não, não Ah 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 Mas, mas, mas Vou chamar o Haki Vou chamar o Haki Que Haki? Hoje Ô Ô Você é louco As ideias, cara Vai, some daqui Vai Ô Gada Chamei o Arthur Ah Pelo amor de Deus Eu quero me falar de Haki na minha live Tá de palhaçada, mano Cara, fica o dano moral pra esses molequinhos aí Vocês molequinhos falam merda na minha live, rapaz Cê é louco? Caraca, foi pesada Fala, meu parceiro Bota pronta aí Bora começar isso aí, mano Demorou, mano Bota aí agora O que que eu louco isso? Aí, ó Tá aí já Ah, tá Rapazinha do New Girl New Girl Esse é Aô É É Eu falei Errado Salve, João Beleza, meu parceiro Então, na Eu vou dar um jeitinho aí De jogar uma partidinha com vocês aí, mano Vou ficar só eu E vou chamar Uns seguidores aí Pra participar comigo aqui, beleza? O que que você conseguiu? Fala aí, meu parceiro Será que eu consigo, mano? Sei lá, quando eu estiver fazendo live Eu te digo Mano, eu não tô entendendo nada que você falou, meu parceiro Tá dando o maior retorno aí em alguém aí Tá osso Mas, né, será que tem um Como algum de eu cair contra a turma? Quem? Noteado assim Nossa, se desse a sorte, hein Vê só que legal Amassar ele Nossa, ia ser massa, hein Nossa, ia ser tudo Vê só, mano Tá, mano Você tá aí lá, João Eu nem vou ver Tô Depois eu vou lá dar uma olhada Tranquilo, é nóis Tá ligado Cadê a gada? Saiu? Saiu muito Ó, vou cair mais afastada ali Pra nós jogar mais tranquilo Beleza, rapaziada Mas vai ruxar não Não, né, vai ruxar Vai avançando Conforme nós for luteando E tiver coisa, né Avança, mano Mas, né, vai Vamos pra tal lugar Vamos pra tal lugar Vamos avançando, tá ligado? Mas joga assim Já, mano Não ruxa, velho Ó Escuta a minha cal Escuta a minha cal Se eu falar não ruxa, mano Não ruxa Se eu falar ruxa, é ruxa É uma pessoa que vai passar cal Entendeu? Eu sou ruxo, viado Quando dá pra eu ruxar Então, não Você eu joguei com você vários dias aí, mano Nossa, né O joguinho foi fininho Aí, ó Os dois é primo aí, ó Os dois é primo aí, ó O Guilherme e o Arthur é primo É, os moleques é tudo parente aí, ó Ele me conhece, velho Só ele não lembra Ou ele não lembra Ou ele não foi com sua cara Hein? Ou ele não lembra Ou ele não foi com sua cara Hein, ó Ó, Guilherme Ou você não lembra Ou você não foi com a cara do cara aí, né, mano Fala a verdade, meu parceiro Não, velho É porque faz tempinho já Foi no aniversário da prima dele É quente É quente Tô enchendo o saco, pô Tô zoando Só pra tirar uma onda Pra dar risada Eita, você é português? Você é português? Você é português? Você é português, mano? Eu não peguei nem a colher Só se eu for upar a minha moral Porque aqui tá baixa Tá, moral nível 1 Mano, aqui é osso, hein, velho Aqui é embaçado Lugarzinho ruim de lute, hein Eu vou meter o pé ali pra poxa Vamos ali, vamos ali pra poxa Vamos descer pra poxa ali Pegar a casa L aqui, ó Eu tenho dois Eu tenho dois Meu dom pisante é eficiente Já mataram um, já? Ó, os caras tá Bora descer ali Sentindo o clock ali, minha tropa Ou vocês querem pegar o factório? Muito abertão, mano Você é louco Aqui pra mim tá normal, mano Pra mim é a sua que tá saindo Falhando aqui O cara na frente Põe ele, põe ele Deu 22 nele, meu irmão Caraca, velho Quando eu pego pra vulgar a sensa É uma merda Ai, carai Tem cara em cima Tem cara em cima do morro aí, ó Em cima do morro Do morro? É Tá de palhaçada Cadê os capas dessa bosta, viado? Ó o outro lá em cima lá Os caras lá em cima lá Tem um paradão aí, meu irmão Deve ter que matar ele Capa Ai, ai, ai Ai Nossa, louco O cara vai vir aqui, mano Tô com o coração na boca aqui, viado Tô com o coração na boca Tô com o coração na boca, mano Tô em choque Tá 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 em choque Está em choque Tá em choque Tá numa rede Tá comigo aqui na casa Certeza, mano Ninguém tem granada aí não? Ele jogou mina, hein? Fica ligeiro, ele jogou mina Não ruxa não, não ruxa não Tô ocupado, dá licença Não ruxa não, ruxa não O Ark O Ark Mas eu não tenho nem kit Eu não tenho nem kit Eu não tenho nem kit Se vocês ruxarem e estiverem na escada Vai dar só um em vocês, viu? Jogou granada Nossa, o que é isso aqui? Mó lag Vamos ruxar junto, vai Ruxa junto agora, não delay Vai, 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 mano Vai, dá nele, dá nele Aê, ah, mas matou eu Filha da... Mãe, velho Nossa, você é louco Nossa, mano, que raiva, velho Sinceramente, que raiva Minha internet tá horrível, velho Mas dá pra não me escrair o mundo Ela sobe, mano Aê, o gel Totalmente errado, tá? Nossa, o gel Eles vão ruxar junto Aí você amassa Aí, aí, ó Já estão aí do seu lado, ó Boa, moleca Boa, já fica atrás do sofá Tá atrás do sofá Ô, pula pra fora, mano Dá a volta por trás deles Usa a inteligência, viado Aê, moleque Boa Nossa, quase 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 Jogou... Nossa, jogou muito, mano Amassou Ai, caramba Era pra casa ter chupido Não era pra ela ter Deixado a casa, não Pô Mas tá Ficou de vantagem É porque eu ouvi só um Aí eu pulei Porque o cara tava lá no chão Pra me pegar e por foto Aí tinha mais É, tropinha Negócio Tá Tá feio, hein Meu vozinho Você já tem um real Na conta, não é? Hã? Você só tem Um real Na conta, não é? Um real Do que, tia? Na conta Que você falou Comigo Não 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 viaja Nessas coisas não, mano Vai Bota pronta Aí Bota pronta Bota pronta Vamos jogar Vamos jogar Bora jogar É, eu falei Ruxa Daí só eu sei Que ruxa A gada demorou um pouquinho Aí Tomei Na Nos olhos Se tivesse ruxado Todo mundo junto Tem que ser junto, mano Aí aquele cara Ia sentar na mandioca Você não viu os caras Como os caras ruxando Se agora? Ih, agora eu tô em partida, mãe Você viu agora O ruxadão Que os caras Deu no C aí? Os caras Foi todo mundo De uma vez Não sei, filho Sem chance pra você Só se você fizesse Só se você É, eu vi Você jogou bem Pra caramba, mano Só que a chance De você A chance De você matar Todo mundo É muito pouca, mano Tá ligado? E eu tava quase Sem vala De SMG Então Se nós tivéssemos Feito que nem eles Fez Juntinhos Três Tinha dado Bolo Não, tá bom Tá bom Acontece Não, tá ótimo Suave Acontece mesmo Eu perdi Um ponto mesmo Eu nem ligo Pra ponto, mano Eu quero matar Quero matar É, aquela lá Aquelas que nem jogou Aquele dia Não é dois lá Amassou, fi Amassamos e ganhamos Fala aí, chefe Ah Não é não? É, aí se eu tivesse colocado Pra gravar Só tragédia É, não Quando a gente tá gravando Ou quando a gente tá fazendo live A gente fica meio Meio acelerado Meio aceleradão Aí chega na hora Você dá uma Que que é isso? Que que é isso? É o Kud Não 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 tá Obrigado De nada Seu lindo Ela me chama Chefe Mano, eu não achei Uma mochila Alguém viu Uma mochilinha aí? Também não Eu achei uma mochila Só Achei uma mochila Uma aqui Duas Mochila Ah, vamos Vamos embora Vamos embora Partiu Quatro 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 Minha três Mano Minha K Minha K Ia tá frio Ó, mochilinha dois Aí, beleza Quem que tá escutando O Gustavo Lima aí? A música tá atrapalhando aí Ou nervoso? A música do que? Essa sertaneja Sua mãe tá apaixonada? Mochila dois Sa mãe tá apaixonada Pelo seu pai? Ah, ela separou Do meu pai Ah, então Sua mãe deve tá apaixonada Deve ter arrumado Um namoradinho Então Arrumou nada Olha lá O bicho é ciumento Já arrumou nada Mano Cê é doido Todo filho tem ciumes da mãe Né, pai? Cê é louco Uma vez minha mãe Arrumou o namorado Também botei ele pra correr Viado Sério, mano Falei pro cara Some daqui, mano Tem cara Pô, não precisa que vai Vai subir, cara E aí Aquela casa ali Será que compensa Passar ali? Cê que sobe, mano Ah, vamos lá, mano A meta é A meta é Já pega meio de safe Fica fazendo gel Gel, gel Fazendo Fazendo kill Fazendo kill Então Mas não é farmar gel Enquanto não é No lugar aí Pegar Eu tô vindo aqui do balão Se alguém vier E você tem uma mão Que você ganha dele E isso Toma Balãozeira É, bora mais perto aqui, ó Gadinha Eita Bugadinha básica De lei Pra dar aquela animada Eu tô de AN, mano Eu também, meu padrinho Eu tô de M4 Tô de AN Ô Guilherme Você quer M4? Quero não, mano A AN é boa Mano, eu só precisava de uma coronha mesmo Mano, tinha uma arara ali voando ali, ó Quase que eu morri do coração achando que era alguém A Parapau eu não gosto não Pra mim a Parapau não Não gosto muito da Parapau Eu gosto de, eu gosto de todas as armas, véi Eu não digo pra isso não Desde que eu saiba jogar, tá ótimo Ó, a melhor arma pra mim é a Parapau é CD e... Não tem coisa E a W, né? Não, véi Se vir a W vai pra minha mão Você não pegou a Barret lá na... Lá em 1000, lá por quê? Eu não achei Barret lá Ô louco Eu tô com 40 munição aqui Quarta munição pra mim Vamos puxar a Casa L aqui, ó Essa Casa L aqui da frente é boa, mano Sempre passa bastante gente ali Dá pra matar bastante Vamos ficar um pouquinho ali, ó É, mas deve ter gente ali em clock, ali Deve ter... Se aparecer alguém, o Matô fica aqui Vamos ficar aqui Isso aí que sabe Eu vou esperar até o Pescar Eu vou colocar até uma mina aqui nesse rádio Coloca uma mina na... Não é, mas aí é só nós dois não pegar Eu vou pôr uma também Vou pôr uma aqui, gada Vou pôr também Ó Coloquei uma mina também aqui no radinho Deixa aí, deixa aí A hora que os caras vêm usar o radinho Nós já amassam Aí quando for usar A gada usa Quando for usar A gada usa, hein, gada E aí, gada? Na hora de usar o radinho Eu nem sei que vai usar Porque eu e ele colocou uma mina a cada um A hora que o cara chegar ali vai morrer Beleza, beleza, beleza Quem pegou a parafalto? Tem alguma coronha aí? Quem pegou? Tem não, cara Tá, eu vou farmar gel aqui Eu vou largar três gel Eu também, mano Vou largar dois, hein Não é pra pegar não, hein Ó, os seus bunda mole Eu tô sem gel Você tá sem? Então pega aqui pra você, ó Eu tô só com dois, três Pega um do da gada aí também Eu tô com dois, eu tô farmando meu terceiro Eu tô com um, vou farmar dois Tô com um, vou farmar dois, hein Fica ligado também dos lados aí Não fica moscando não Obrigada, aí Tchau